Montando a seleção da Espanha no FC Mobile Fala pessoal, beleza? Mais um videozão aqui no canal, mano E nesse aqui eu vou estar simplesmente montando a seleção da Espanha Um time aí que vocês gostam bastante Já montei uma seleção da Espanha no FIFA Mobile E agora vai ser a nossa primeira aí no FC Mobile Vou estar usando a formação 4-3-3 ofensivo, tá? É uma formação que eu gosto muito aí e vai dar certinho pra esse time, pessoal Não tenho nenhum jogador espanhol na minha conta Então vamos lá no mercado buscar todas as peças E se liga só, pessoal, se você gosta de vídeos como esse, mano Deixa seu like aí que vai estar me ajudando demais Fora que ajuda eu a saber que vocês estão gostando E aí eu trago mais vídeos assim, entendeu? Enfim, bora lá pro mercado comprar as cartas Como sempre, a gente começa aí pelo goleiro, né? Olha, eu tô com um orçamento de 29 milhões Então eu tenho que ver bem aí quem que eu vou trazer pra esse gol, né? Aqui, mano, o Kepa tá impossível de comprar, tá? Eu tô comprando ele na minha outra conta pro time do Real Madrid Mas tá impossível de comprar essa carta, pessoal Eu achei essa carta aqui, ó, do Robert Sanches, tá? É uma carta bem boa, porém tá difícil ainda de comprar E aqui a gente tem uma outra versão dele, olha Falendo aí 357 mil E tá bem mais fácil aí de comprar, mano Vamos tá fazendo uma ordem aí Vamos fazer a preço máxima aí, ó 374 mil E rapidinho a gente compra aí esse goleiro Ele tem 1,97m de altura Então já sabe Deve ser bem bugado aí esse goleiro Vamos tá trazendo ele aí pra nossa seleção da Espanha Não conheço ele, mas deve ser bem bom, né, ó Beleza? Goleiro então a gente já tem E vamos pra dupla de zaga aí agora Eu vou tentar trazer só jogadores da atualidade, ok, mano? Não vou trazer nenhum icon pra este time, ó Aqui a gente tem um Laporte Vamos ver como que tá aqui pra comprar a carta dele, ó 59 ordens, é, não tá tão difícil assim, não Sérgio Ramos, vamos ver Sérgio Ramos tá embaçado Eu tô comprando ele faz dois dias na minha conta primária também Pra esse time do Real Madrid E não compra, mano, ó Nátio Fernandes, é, um zagueiro que dá pra comprar O Paulo Torres, pô O Paulo Torres eu vou trazer, né, mano O Paulo Torres é lenda Vamos tá fazendo uma ordem aí nele E ele vai ser o nosso primeiro zagueiro aí E agora pra fazer dupla com ele Vamos ver se o Sérgio Ramos aqui está mais de boa Também tá impossível de comprar, mano Vamos ver um outro zagueiro aí, ó Mario Hermoso, ó Conhecido aí, ó Esse aqui eu não conheço, né, velho Vamos trazer uma carta ouro aí, ó David Garcia, pô Mario Hermoso ou David Garcia, mano Aí me complicou, né Vamos trazer aí O Mario Hermoso, né Joga no Atlético aí, ó Pai, pum Vamos tá trazendo essa lenda Fazer uma ordem a 600 mil aí também E rapidinho a gente compra Beleza Dupla de zague aí foi fechada E agora vamos pras laterais Começando aí pela lateral esquerda Vamos ver quem que a gente vai ter aqui De boaça pra comprar, mano Lateral esquerda temos o capa de vila Já não vale, né Jordi Alba, ó Jordi Alba é uma carta que pode Tá entrando nesse time aqui Vamos ver como que tá Comprar essa daqui Nossa, 458 ordens, mano Tem uma outra versão Vamos ver se tá mais de boa É, essa aqui tá bem mais de boa Vamos fazer uma ordem a 938 E eu com certeza vou conseguir comprar Essa carta aqui do Jordi Alba Beleza, então Lateral esquerda já foi A gente até tinha aqui o Gaiá Tinha o Javi Galan aqui Balder Mas o Jordi Alba É o Jordi Alba E vai ser ele aí O nosso lateral esquerda Lateral direita, mano A gente tem mais opções aqui também Vamos ver quais são elas, né, mano Lateral esquerda aqui Lateral direita aqui, ó Temos o Carvajal Tá impossível de comprar, né Já olhei ele pro time do Real Madrid O Lucas Vasquez Tá mais fácil Mas também tá difícil Só mais fácil do que o Carvajal Pedro Porro Vamos lá Martins aqui Eu não conheço Temos o de Marcos Temos o Jesus Navas Vamos ver como que tá o Jesus Navas Ó, o Jesus Navas dá pra comprar, mano Vamos fazer uma ordemzinha aqui A preço máximo E rapidinho a gente compra aí, ó Tem 5 pessoas na nossa frente Rapidinho a gente compra essa carta do Jesus Navas E assim a gente já fecha aí A nossa linha defensiva E agora bora pro meio de campo Que aqui a parada vai ficar louca, hein Vamos ver quem que a gente tem aqui de MC Na Espanha Ó, Pedro Vamos ver como que tá pra comprar a carta dele Ele deve tá impossível, é Pedro Ele tá impossível de se comprar, mano O Gavi Vamos dar uma olhadinha aqui Tá mais fácil Mas também tá meio impossível Temos, ó Comprável A gente já tem aqui o Thiago Vamos ver quem mais que a gente vai ter, ó Saúl Pô, o Saúl vai tá vindo pra esse time Eu gosto muito dele Joga aí no Atlético Saúl é brabo, né Então vai tá sendo um MC aí Que a gente vai tá trazendo E quem mais que a gente vai ter aqui, mano Ó, que eu conheço Tem o Alex Garcia Fabian Ruiz Tá de boa pra comprar o Fabian Ruiz? É, tá de boa ali o Fabian Ruiz Vamos ver como que ele tá de finta ali 5 barra 3 de perna 4 de finta Pô, o Fabian Ruiz é uma boa opção, tá? Só vamos ver se não tem mais ninguém aqui pra tá trazendo Ó, o Merino Vamos ver como que tá cartilhando o Merino também O Merino é bom demais, né? O 5 barra 3 É, 3 de finta Aí o Fabian Ruiz já ganhou, né? O Thiago, mano Tem 4 de finta? Se tiver 4 de finta também tá bom, hein? Eita que ele tem É 5 de finta Além daí, mano Pera aí que o Thiago já ganhou Então do Fabian Ruiz Mano, vamos tá trazendo ele aí Então, ó Temos o Parejo aí Que dá pra comprar, mano Deixa eu ver como é que tá Essa cartinha dele aqui Ahn... Pô, 3 de finta não dá, hein Parejo Você vai me desculpar Vamos tá trazendo aí Então o Thiago mesmo Foi, acho que a melhor opção aí Que eu achei, né? Tem nego comprando a 1.400 Vamos fazer a 1.410 Só de sacanagem, mano Só de sacanagem Só pra ser o primeiro aí Beleza A gente já faz uma ordem nele E só esperar comprar E, mano Acho que já foi aqui o outro MC, né? Deixa eu só conferir É, Saúl e Thiago Beleza Dupla de meio campista já foi E agora Vamos pro nosso MEI, mano MEI Eu já sei quem que eu vou trazer, tá? Eu quero trazer a cartinha do Dani Omo Porque ele é uma lenda Joga demais A gente tem aqui o Braim, né? Vamos ver como que tá pra comprar o Braim É, tá dando pra comprar Mas eu acho que assim O Dani Omo joga mais O Dani Omo é mais jogador E vai ser ele aí Que eu vou tá trazendo, né? Mano Eu tenho aí comprando a 3.850.000 Vamos fazer uma ordem também nesse valor Porque já tem bastante gente vendendo E eu tenho certeza aí Que a gente vai conseguir comprar nesse preço O Dani Omo é uma lenda Ok Agora sobraram aí 20 milhões Sobrou bastante até E vamos pro nosso trio de ataque, né? Começando aí Vamos começar pelo atacante já agora Ó, temos o Iago Aspas O Borja Inglesias Gerar Moreno Pô, eu gosto do Gerar Moreno, mano Ele só não é bom no FIFA, né? Mas na vida real ele joga muito Ó, 5 barra 4 de perna 4inho de finta Não tem 4zinho de finta, né, mano? Morata Roselu Aí do Real Madrid E, mano, aqui não vai ter muita conversa, né? Eu vou tá trazendo a carta do Morata Vamos ver como que ele tá aqui de finta Será que tem 4 de finta, Moratinha? É, não tem, mano Ah, entre ele e Gerar Moreno Já que eles estão iguais Ah, vamos trazer o Morata aí mesmo, né, mano? Moratinha é brabo, ó Vamos tentar comprar aí a 178 Eu tenho certeza que eu consigo Porque tem um milhão de pessoas aí tentando vender Beleza Agora vai faltar aí PD e PE Vamos começar aqui com o PE, mano Quem que a gente vai ter aqui na posição? Ó, Ansufat, Ferran Torres E vai ter que ser um dos dois, né, mano? Aqui a gente já vai ter uma outra versão do Ansufat E aqui entre esses dois Vamos ver como que tá aqui a carta do Ferran Torres, ó 4 barra 5 de perna, chutando com o pé bom 4 de fôlego 4 de finta Ferran Torres é brabo E vamos ver aqui agora o Ansufat Tem também aí 4 barra 5 correndo 92, mano E tem... Nossa, o fôlego dele dá uma pegada Mas eu acho que o Ansufat vai vir aqui, hein, mano? Acho que o Ansufat tá melhor E vamos tá trazendo ele aí Então, Ferran Torres vai ficar de base aí, ó Vamos fazer uma ordem a 400... Pô, 450 Vamos pegar aí a 456 mesmo, né, mano? Ok E agora só vai faltar aí o nosso PD, mano PD que eu não lembro de ninguém aqui Será o Pedro? Deve ter carta do Pedro, né, ó Marco Ascense, ó Temos duas versões aí dele Vamos ver essa aqui se dá pra comprar Não dá, né, mano? Marco Ascense já tá 999 mais ali Vamos ver essa outra versão Essa aqui tem 86 pessoas tentando vender, irmão Tentando comprar, né, mano? Na minha frente Mas ainda assim eu acho que é muita coisa Vai demorar demais Esse Suso eu não conheço Vocês vão me perdoar, tá? Vamos ver a cartinha do Pedro aqui Ó, o Pedro tá dando pra comprar E eu acho que eu vou trazer ele, mano Vamos tá fazendo uma ordem nele aqui E vamos ver como que vai ficar aí o nosso time, ó Rapidinho Vai comprar, beleza? Já até comprou 9 cartas ali, ó Temos o Adama Traoreta até sem foto ali, mano E tem muita pouca opção aqui mesmo E será que tem alguém de MD aqui Que a gente pode tá improvisando? Eu acho que não, né? Não conheço MD aí da Espanha Mas vamos ver aí, quem sabe, né, ó É, temos aqui o Lorente Temos o Easy Plazon O Dura que fica muito Perde muito ger, né, mano? Se eu improvisar ali Temos o Nico Williams, mano Pô, o Nico Williams aqui mereci, tá nesse time, véi? Nico Williams aqui Vamos ver como é que tá pra comprar a carta dele Ó, tem nego vendendo Será que eu improviso o Nico Williams ali, mano? Eu vou... Eu acho que eu vou fazer isso, hein, chat? Vou fazer o Nico Williams ali improvisado também Beleza, véi Vamos trazer ele e o Pedro, tá, ó Vamos trazer essas duas lendas aí Bastante gente comprando Tem bastante não Tem só três aí E ok, jogadores comprados e tá lá, né, olha Dani Omo, Nico Williams Pedro, Ansufati, Morata Thiago, Saúl, Jesus Navas Jordi Alba, Mario Hermoso Paulo Torres E o nosso goleiro Robert Sanches Paguei aí, bem baratinho no time, ó Saiu 10 milhões E vai dar pra gente montar um time aí, né? Bora começar a montar, então Vamos começar aí pelo goleiro, como sempre aí, né, ó O nosso querido Robert Sanches Vai tá fazendo a boa aí pra gente 1,97m Então ele vai pegar muito, né? Aqui, mano, do zagueiro do lado esquerdo Eu vou tá colocando aqui o Pau Torres Na verdade, eu nem olhei a perna dos zagueiros, né, velho Vamos ver se o Pau Torres tem a perna boa ali Ele tem Sorte a nossa aí E agora é torcer pro Mario Hermoso Ter a perna boa pra esse lado aqui também, né, mano Vamos tá colocando a carta dele aí, ó Mario Hermoso E... é A perna dele ficou ruim ali Mas não tem problema nenhum, beleza Zagueiros fechados E agora vamos pra lateral esquerda E nada mais, nada menos aí Que o nosso querido Jordi Alba A lenda Lateral direito A gente tem aí o Jesus Navas Outra lenda aí, tá, mano? Jesus Navas aí é brabo Ok 4 de finta aí a lenda, hein, mano? 4 de finta E assim a gente já fecha aí Nossa linha defensiva Bora pro meio campo aí agora Desse lado aqui, ó Vamos ver quem que a gente vai colocar Eu acho que vai ser o Thiago, né, ó Vamos ver como é que tá aqui de perna boa É Vai ser ele aqui desse lado, né, mano? Pouco fôlego, mas muita finta Tá lá E o nosso outro MC aí, ó Vai tá sendo o Saúl Ficou certinho aí as pernas dele Mesmo sem eu nem conferir na hora de comprar, né? E o nosso meio campista aí Não pode ser outro, né, mano? Tem que ser o Dani Omo Dani Omo é brabo Eu gosto muito desse jogador Ele tá jogando muito na Bundesliga E vai ser ele aí, ó O nosso MEI Beleza? Meio de campo aí fechado também E agora vamos pro ataque, né, ó Vamos tirar aí a cartinha do Moucoco Pra tá colocando o Morata Beleza, Moratão da Massa aí Vai tá entrando pra esse time De PE Eu trouxe a carta do Anso Fátima Tinha o Ferran 2 ali Mas o Anso Fátima tá melhor Então é ele que vai tá fazendo o nosso PE aqui E de PD, mano Eu trouxe aí a carta do Pedro E a carta do Nico Williams Vamos ver qual dos dois vai ficar melhor aqui, ó Pedro e Nico Williams Os dois tem 5 barra 5, né, mano? Mas o Nico Williams ganha aqui, ó E aceleração Nossa, ganha muito em aceleração e pique, né? Ganha em finalização também Ganha em força do chute Putz Aí você vai ganhar do que também, hein, Pedro? Vamos deixar o Nico Williams aí por enquanto Mas o Ger vai baixar muito, ó Baixou pra 65 aí o Ger dele Mas não tem problema Vamos pôr o Pedro aí no banco Pô, duro que o certo seria o Nico Williams no banco, né, mano? No ataque, ó Beleza? Ó, subiu o Ger pra 83 E eu acho que eu vou fazer isso, mano Eu vou deixar o Nico Williams no banco E aí eu coloco ele aí ao decorrer da partida Assim ficou o nosso time, mano Deixa aí nos comentários o que você achou Se você gostou Se você acha que faltou alguém Deixa aí também E comente aí qual o próximo time que você quer ver aqui no canal Agora eu vou tá jogando uma partida E vamos ver esse time em campo Vamos ver se ele joga muito Vou jogar duas partidinhas aí, vai Tá afim de ficar gemadão? Vai de RedoCoins A melhor opção para o seu Gift Card Aqui você escolhe o valor exato da compra E ainda tem cashback, mano Link na descrição Nosso primeiro adversário aí é o Andrezin Essa lenda Vamos ver times em campo E bora pra cima aí Vamos ver essa Espanha aí, ó Tá lá Ansu Fátima Morata Pedro Dani Omo A nossa estrela aí do time Ele tem o Isaac, mano Que é um atacante excelente Eu acho que eu vou trazer um vídeo de review desse Isaac aí Porque ele joga muito e merece um vídeo, né? A bola rola aí Bola em jogo Que tá na saída Saúl sai jogando ali, mano Dá no Pedro Pedro vai pra trás Vai pra frente Tenta achar um espaço ali O Pedro Olha o Pedro Gira pra lá Gira pra cá Vai levando a bola Pedro Procura alguém pra tocar a bola aí, ó Conseguiu achar ali o Morata Deu atrás ali no Dani Omo Deu um lindo drible ali no vento, né? Vai bater de longe Mas foi parado pelo Mendy Que solta a bola ali no chão Entrega a paçoca ali pro Saúl E aí não tem como, né, meu boleiro? Ah, meu boleiro Aí não tem como Uuuu A zero pro Quintão Uma linda entregada de paçoca No comecinho do jogo, Mendy Aí não, meu querido Mas não tenho nada a ver com isso A culpa não foi minha Um a zero no placar Aos nove minutos do primeiro tempo Bole e joga aí de novo O adversário da saída ali com o Ronaldinho Limar Vamos ver o que que ele vai arrumar aí agora, hein? Nico Williams Carrega a bola Volta pra trás Dá a bola ali em quem? No Isaac, mano Isaac tá muito longe ali Da posição que ele gosta Que é de fazer gols Kiesa Vai bater Kiesa tá com espaço Mário Hermoso Tava lá Pra roubar essa bola Olha o que tão vindo agora Pro contra-ataque mais uma vez Mano, o Daniel Omo Deu uma bola ali no Pedro Pedro Lindo Drilha ali Voltou pra trás Mano, tá sem espaço Ansufati Olha o que tão chegando, hein? Deu ali no Pedro de novo Pedro Volta no Ansufati Ansufati Deu uma cortadinha ali Vai bater Colocar no Ansufati Tá lá Um gol Laço Do time da Espanha Ansufati É o nome da lenda Ficou livre Livre ali Com chances Pra bater no gol E foi o que ele fez Seis chances Pro Mendy E o Mendy Não tá bem hoje 23 minutos 2 a 0 No placar Pro que tão O adversário É quem vem agora Nico Williams A gente tem um Nico Williams Esse também no banco Olha o que tão Já rouba ali A bola Jordi Alba Mano, tá ali no goleiro O goleiro tá tranquilo O Robert Sanches Tá tranquilaço ali, né? Toca ali no Jordi Alba Jordi Alba Dá ali no pau Torres Olha só Linda a bola no Ansufati Tentou girar os fulinhos ali Não conseguiu Muito bem ali, né mano? Perdeu a bola Contra-ataque pro adversário Ronaldinho Gaúcho Vai entrar na área Entrou na área É perigo Ronaldinho Gaúcho Mano, vamos ver Olha só Vai tocar essa bola Vai ser perigoso, hein? Nossa senhora Abriu espaço Mas não conseguiu Chutar o gol O que tão Nossa Que bate e rebate do caramba Mas o que tão Ainda assim consegue ficar com a bola O Dani Yomo vai puxar o contra-ataque agora, hein mano? Dani Yomo No contra-ataque Já deu ali no Morata Morata Abriu no Pedro Olha o Pedro Nossa Tirou o primeiro Bateu de muito longe Aí não De muito longe ali Tentou o Pedro Mas mesmo assim O que tão Ainda tem escanteio Bola na área Pro pau Torres Pau Torres Domina ali Mano, deu em quem? Em quem? Era o Dani Yomo Tentou Chutar Não conseguiu O adversário pega a bola ali Vamos ver agora o que vai acontecer Mano, o juiz vai acabar o primeiro tempo Quando a pita E o mesmo Final do primeiro tempo 2x0 Pro adversário Ele deixou o like ali, né mano? Mas eu tava Focadaço na partida E vamos que vamos aí Pro segundo tempo O Lemar já recebe ali a bola Toca mais a frente ali Com o Nico Williams Olha o Nico Williams Vindo, mano Vai tentar devolver no Lemar Foi isso mesmo Devolver no Lemar Olha só A bolão Pro Isaac Isaac Deu no Ronaldinho Mas não foi muito feliz ali, né? Olha o Kitão agora Mano, vai tentar puxar um contra-ataquezinho Jordi Alba Já se recompôs aí O time do adversário Jordi Alba vai levando Deu ali no Thiago Thiago Abriu com o Ansufati Toca rapidamente pro Morata Mas não toca tão bem assim Só foi rápido Rápido, mas não foi bem Ronaldinho Gaúcho O fim tá no vento ali Olha só Quem que é esse cara? Nem vou me arriscar Deu o nome dele, mano Olha o Isaac Deu o bote ali O zagueiro E consegue ficar com ela Mas agora tem contra-ataque Pro Kitão Mano, olha o Morata Eu acho que ele ali Morata voltou lá atrás Pro Jordi Alba Mas o Jordi Alba Vai tentar ele de novo Bola no Ansufati O Morata tá passando Tá pedindo bola pra ele, hein? Morata Já domina a bola ali Mano, vai tentar devolver no Ansufati Não Tá carregando ali o Morata Deu no Daniomo Daniomo O Kitão vai levando Vai dando aquela segurada ali também Porque não precisa de mais gols 2x0 já tá suficiente, mano Daniomo Volta pra lá Volta pra cá Daniomo Corta mais um Dá um drible ali no vento Daniomo Deu ali no Thiago Agora o Thiago Tá só enrolando ali, hein, mano Daniomo Olha o Girosflin O que tava batendo gol Opa Ainda sobrou pra mim ali Mas Não O adversário consegue Dar o bote ali Kiesa vai puxar o contra-ataque agora Mano, Kiesinha Nossa senhora Bolão pro Ronaldinho Adiantou bem ali O Ronaldinho O Kitão vai colocar ali O Nico Ines Tinha até esquecido Mas a máquina lembrou pra mim ali Olha só Bolão pro Nico Ines Defendeu o goleiro Opa Defendeu ali de novo Sobrou ali Thiago Vai sair jogando, mano Daniomo Agora sim É contra-ataque pro Kitão Mano 81 minutos Daniomo Vai mandando aquele Girosflin safado Daniomo Continua levando Opa Perde a bola ali Mas perde com falta 84 minutos Vai entrar ali o Nico Ines O Kitão vai cobrar essa falta Pertinho ali, ó Cobrou Deu ali no Jordi Alba O Kitão dá aquela segurada Segura o que sabe ali Mara Hermoso, mano Olha só Deu ali no Saúl O jogo começa a dar aquela travadinha Olha o Nico Ines Recebendo sua primeira bola Tentou ali a finta Mas não foi feliz 89 Vai acabar o jogo O Juiz nem dá uma cresce Mano Pode apitar, hein Pode apitar O Isaac tá saindo na cara do gol Ah não Ah não Mas o goleiro sai Antes dele ali E trava Quando vai apitar E o árbitro, mano É só cobrar essa lateral E é isso Final de jogo 2x0 pro Kitão E agora bora pra segunda partida Times em campo Pra segunda partida Partida agora aí contra o Corinthians Vem na 4-3-3 Falso 9 Ronaldinho Que exa Jack Grealish O time tá bom O time tá embaçado Mas nós somos a Espanha Então vamos aí pra cima dessa lenda É 3 É 2 É 1 É Bó Lá em jogo Ronaldinho dá saída ali Toca no Grealish Grealish Deu no Magé Eu acho que é assim o nome dele Mano Deu no Timber Timber volta lá atrás Com o goleiro Mano Vai voltando ali O goleiro é o Naná O Naná Entrega a paçoca Eu sei porque eu tenho um No meu time principal Opa Falando entregar a paçoca O adversário já entregou aí pra gente Mano Olha só Quem vem agora é o Kitão O Thiago Tá ali no meio de campo Deu no Dani Hum Dani Hum Vai levando É a estrela do time Deu uma finta ali no vento Não deu em nada Perdeu a bola ali Grealish Olha o adversário vindo Mano Ronaldinho Deu ali já no Chiesa Mano O adversário vai vir pro ataque Era só O Ronaldinho já tá passando Já tá pedindo Mas o Chiesa não viu Olha Bolão pro Petit Olha o Petit Mano Vai batendo gol Petit Travado Mara Hermoso sai ali Sai bem Um zagueiraço Jogou muito aí na primeira partida Morata Já recebe ali uma bola Mano Vamos ver o que ele vai fazer Olha o Ansufati Linda finta ali Linda finta mas no vento Não foi em ninguém Morata Volta um pouco mais atrás Ali Júlio de Alba também O que não vai tocando ali atrás Porque não tá achando espaço Dani Olmo Já toca ali pra frente Olha o Pedro Recebe a bola Nossa senhora Bolão pro Thiago Consegue voltar ali O Thiago Tá bem marcado ali o Thiago Opa Dani Olmo Tá com espaço agora Dani Olmo Cortou o primeiro Vai bater pro gol Dani Olmo Nas mãos do Onaná Falei que o Onaná é frangueiro Mas ele não é não Pegou a primeira Dani Olmo Tava fácil Opa Quase Que esse aí entrega também Dessa vez pro Ansofati Mas ficou só no quase Morata Agora na marcação ali Do Petit Morata Chegou rasgando ali O Petit Olha o Pedro Linda a bola ali Pro Ansofati Tentou Morata Mas não consegue Não consegue Agora o adversário Contra-ataque ali A X-Telis Deu no Grealish Grealish Sofre a falta ali Mas leva vantagem Majer Tentou ali o Kiesa O que tão rouba A bola Tá ali com o Pau Torres Tranquilo e calma O Thiago Tá com essa bola aí Agora mano O Thiago vai levando Olha o que tão chegando aí Agora hein mano Dani Olmo No meio de campo Vamos ver Abriu ali com o Ansofati Que devolve no Dani Olmo Dani Olmo é muito bom Cortou ali o primeiro Dani Olmo Passou pelo segundo Nossa senhora Passou de novo pelo Majer Que que é isso Tá muito fácil Dani Olmo Golaço Golaço do que tão Dani Olmo A lenda Fez o que quis ali com o Majer Ele foi Depois ele pegou e voltou E mandou uma paulada aí E aquela famosa entregada do Naná Né velho Eu tenho um Naná na minha conta principal Então eu sei como funciona esse goleiro Vamos lá então Agora Frimpong recebe ali a bola Mano E o juiz apita Final do primeiro tempo Que tão tá na frente 1x0 pra Espanha em cima do Corinthians As palmas pra Dani Olmo Que estadiozinho hein Só tem um pouquinho de torcida ali O que tão Bola e jogo ali pro segundo tempo Saúl Já recebe essa bola aí mano Vamos narrar um pouquinho mais rápido Porque eu quero emoção Dani Olmo Já recebe a bola Vai sair correndo ali Como se não tivesse uma manhã Dani Olmo Deu ali no Thiago Mano Vai devolver nele o Thiago Não Não devolveu Foi fominha ali O Thiago mano Vamos ver agora Sim Deu no Dani Olmo Dani Olmo Tá com a bola aí mano Petit veio pra marcação Não conseguiu achar nada Olha o Dani Olmo Sofreu a falta ali Bateu no gol Tá lá De novo Dani Olmo A lenda O nosso camisa 10 Vai fazer história Cortou ali o Petit O Petit fez a falta Tentou um carrinho por trás E não conseguiu achar Absolutamente nada Dani Olmo A lenda do joguinho 2x0 Pro que tão 54 minutos O adversário vai saindo Aí ó O que tão vai fazer a substituição Vai tirar o Pedro agora Colocar o Nico Williams Vamos colocar um pouquinho Mais de velocidade Porque eu quero mais gols Sabitzer Volta ali pra trás Tentou o passe ali Pro Ronaldinho Conseguiu mais um Mario Hermoso Pô O que joga esse Mario Hermoso O que joga essa lenda Thiago agora vai Mano pro contra-ataque Já adiantou a bola ali Mano Olha só que tão vindo Morata Abriu ali com o Ansufati Nossa senhora É 4x2 Cruzamento pro Pedro Nossa Pedro Nossa Pedro Aí não meu querido Isolou na cara do gol Mas beleza Tamo ganhando Tá de boa Mano Tá no crédito Ali o Pedro Mas Ger Já recebe ali a bola Toca mais na frente Com o Chiesa Chiesa Já dá ali no Ronaldinho Agora quem vem é o adversário Ronaldinho Tentou o lançamento ali Não conseguiu E quem lança agora é o Quitão Ansufati Volta ali com o Thiago Mano Thiago vai tocar essa bola ali no meio Danilou Autor de dois gols Deu no Saúl Mano Saúl Nossa Que lindo passe É pro Morata Morata deu no Nico Williams Que devolveu no Morata Olha o Morata mano Vai tentar bater no gol Ali o Morata Vamos lá Moratia Perde ali a bola Marquinhos recupera Sai jogando ali Vamos ver Deu no Kiesa Já dá ali no Ronaldinho Que volta No Kiesa 79 minutos O jogo tá acabando Vamos ver o que o adversário vai fazer Magé Olha só Lindo passe pro Sabitzer Sabitzer Tem Oh Grealish Mas no Mario Hermoso Tava inspiradíssimo No dia de hoje Como joga esse Mario Hermoso mano Olha só Danilou Já recebe ali no meio de campo Aí ele já tá tranquilo Já tá calmo Não precisa de pressa Danilou Vamos dar ali no Nico Williams Nico Williams tá novinho Tá novinho Acabou de entrar Bolão pro Morata Gira os flim Vai tentar o super chute Chegou até a travar ali o jogo Mas a bola saiu pra fora O juiz dá Um minuto de acréscimo O jogo vai acabar hein mano Só cobrar aí hein Oh naná Cobrou curto curto ali O juiz vai acabar Um minutinho Pode acabar seu juiz Pode acabar seu juiz Quando apita o árbitro Final de jogo O Kitão vence mais uma de 2x0 A Espanha vence aí O adversário manda um joinha pra baixo Mas quem perdeu foi ele Bom pessoal Então esse foi aí o nosso time da Espanha Deixa aí nos comentários se vocês gostaram Se faltou alguém E deixa também mano Qual o próximo time temático Que você quer ver aqui no canal Tá pra sair aí o time do Real Madrid Eu tô terminando de comprar as cartas Tá bem difícil Tô querendo comprar Tô querendo montar também um da Inglaterra Tô querendo montar também um da Inglaterra Então ó Deixa aí nos comentários Porque eu vou ler os comentários de vocês E vou trazer os times que vocês pedem Tá bom Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Porque me ajuda bastante aí Tanto na divulgação do vídeo Quanto pra você tá recebendo aí Mais vídeos meus Tamo junto Até a próxima Valeu E Fui Tchau Tchau Tchau